Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, pessoal, tamo de volta com o Desgone aqui E agora a gente vai pra infestação, tá? É a infestação do Rancho Rimville Vou mostrar pra vocês aí certinho a localização Se vocês gostarem do vídeo, pessoal, não esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer o canal E vocês, ainda que não são inscritos, se inscrevam Então bora lá! Então aqui tá o primeiro, pessoal Colocar o Molotov aqui Beleza, o primeiro já foi Cadê os frenético? Olha lá, saiu Beleza, pessoal Aqui já era Vamos lá pro segundo agora Tá aqui o segundo Vamos atacar aqui, vamos queimar rapidinho Já era o segundo, também já foi Andres Os Bom Bom Tchau, tchau. E aqui está o terceiro, pessoal. É o maior deles. Provavelmente vai estar cheio de frenético aí dentro. Olha lá. Tem um monte deles, pessoal. Mas a gente concluiu. Conseguimos queimar os três. Deixa só eles virem para cima. Então mais uma infestação concluída, pessoal. Infestação do Rancho Ringville. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí para fortalecer o canal. E também não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nada do conteúdo. Beleza? Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Não! Não! Tentador!